Bom dia, tamo de volta em mais um vídeo Num dia super nublado Que tá parecendo até que tá de tarde Mas está de manhã Tô aqui, já comecei a preparar o meu almoço E vou mostrar pra vocês tudo Olha quem tá aqui Meu digníssimo Pedro, vem cá Vem, 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 não foge não Aqui, fugiu Não foge Pra fuzir O que, câmera? Não quer aparecer O que você quer? O que você quer? Senta aqui com a mamãe, dá um beijo O que ele quer? Digam pra mim o que vocês acham Ele não quer que eu fico lá na cozinha fazendo a comida Mas eu tenho que fazer o almoço, né? Então não tem jeito Já tá tudo picado, tudo certo E agora eu preciso ir pra lá Né, meu bem? Hum, coisa linda Da mamãe Então gente, eu vou começar a fazer a minha comida Vou mostrar ali pra vocês o que eu vou fazer O quarto ainda tá bagunçado Não arrumei Vou começar logo pela comida Que já é nove horas Eu tava aqui com ele, né filho? Hum, tem como não amar essa coisa bonita? Esse bonitinho Hum, ele foge Então vamos lá Bom gente, ó Já piquei cebola Coloquei aqui nas panelas Isso aqui é um rastinho de feijão Que eu vou jogar nessa panela aqui Que eu vou temperar mais feijão Isso aqui eu vou fazer arroz Aqui tá cozinhando Beterraba no vapor Ó, que eu tô cozinhando na cuspuseira Aqui a beterraba tava aqui, ó Deixa eu focar A beterraba tava aqui Por isso que tá assim Isso aqui é azeitona Que eu vou fazer carne moída Mas eu não vou fazer pra hoje Vou explicar pra vocês Aqui a cebola Que eu vou fazer linguiça cebolada Ali é uma loucinha, né? E aqui eu também vou cozinhar no vapor Daqui a pouco É batata e cenoura Pra fazer uma salada A carne moída, gente Que eu vou fazer Eu vou preparar ela Porque no fim de semana Eu e o Guilherme Vamos fazer pastel Então eu gosto de preparar a carne moída Deixar ela no congelador Já preparada Que aí no dia eu só tiro Esquento E já vou porcionando no pastel Pra no dia não ter que tá fazendo Depois eu vou picar também queijo Que a gente comprou no outro dia Então é isso Agora eu vou começar aqui a fazer comida Nada demais Vou temperar feijão Vou fazer arroz E vou deixar aí vocês conferindo Só isso que eu vou fazer E a saladinha Igual eu falei pra vocês Que eu tô cozinhando no vapor E a bagunça tá ali, né? Hein, não? Então, bora! Eu vou deixar aqui Gente, ó, acabei a comida Mostrei só um pouquinho pra vocês, ó Eu fiz arroz Feijão Linguiça cebolada Uma saladinha de batata com cenoura, assim, cortada em filete Beterraba cozida também, ó, no vapor, cortada em rodela Aí a gente tempera no prato E a carne moída, ó Eu fiz com azeitona, um pouquinho de molho de tomate Mas é pra colocar no pastel que eu falei que eu vou fazer final de semana E eu vou guardar ela, vou fechar e vou guardar Mas a comida, ó, é essa daqui Lavei esse tanto de louça, ó, quando eu terminei de fazer a comida Tava a louça do café ainda também, ó Agora eu vou secar pra poder eu deixar aqui, ó Eu deixo aqui, que aí seca melhor aqui embaixo, ó Eu seco e deixo ali pra secar as beiradinhas que ficam um pouco úmidas Senão mofa aqui dentro do armário Eu não gravei muito pra vocês, porque o Pedro tá um pouco enjoado É... Ele quer atenção, então ele não gosta que eu fico fazendo comida Aí ele começa a chorar E como que grava com ele chorando? Não tem como, né? Aí eu faço um pouquinho, vou um pouquinho nele Faço um pouquinho, vou um pouquinho nele e assim vai Aí fica difícil de gravar Mas aí ele tá ali Foi pra lá Não vou nem lá, porque senão ele não vai deixar nem eu secar a louça Vou secar a louça aqui e vou ficar ali com ele Hoje nem as camas eu não forrei, porque eu preferi fazer comida Logo que eu tinha tudo de comida pra fazer Temperar feijão, fazer arroz, fazer tudo Então agora eu vou secar a louça e vou ficar ali com ele um pouquinho Porque já tá quase na hora de começar a dar almoço E dar as coisas pra ele já é 10 e pouca Então começa a dar almoço, arrumar, vai dar banho e vai pra escola, né? Gente, ó, catei aqui as roupas A casa tá toda arrumadinha, ó Eu já levei o pedo pra escola, gente Ó Louça lavada, louça guardada Isso daqui é pra eu pôr o leite que eu vou ferver, que o Guilherme trouxe, ó Tem que dar uma limpadinha no fogão Aqui, ó, tudo organizado E o quarto também tá organizado, ó Hoje eu deixei o edredom em cima da cama, ó Deixa eu ligar a luz, né? Que linda, mostrando pra vocês com a luz apagada Que diva Ó Por que que eu deixei assim? Porque eu tava com preguiça mesmo de botar o que eu abri leito E eu larguei desse jeito mesmo hoje Deixei logo o edredom ali que a gente vai dormir com ele Só puxar e dormir É... Eu tava esperando um produtinho chegar do correio, né? São umas roupinhas da loja Lumodas Então eu vou aproveitar o fio daninhado aqui Que eu parei pra falar Vou dar uma pausa no nosso vlog E se você não conhece a loja Lumodas Vou deixar o link aí Clica no link Vai lá conhecer É tudo muito maravilhoso As roupas são lindas São em conta Vale a pena você pagar o frete Porque as roupas são bem baratinhas E bem bonitas E eu estava esperando que eles me enviaram Eu estava esperando E o que aconteceu? O bendito do correio disse que veio E ninguém atendeu Só que caô, né? Porque eu estava em casa hoje E eu estava aqui Eu ouvi um barulho de carro Só que eu estava dando banho no Pedro E eu esperei chamar Eu desliguei o chuveiro E fiquei esperando chamar E simplesmente o carro foi embora Então, o que que acontece? O cara não desceu e chamou Ele só parou e ficou esperando Agora, vê se eu posso com isso O correio vai parar e vai ficar esperando Pelo amor de Deus, né gente? Então eu vou ter que ir lá no correio Quando o Guilherme chegar Vou pedir pra ele me levar Porque pelo meu celular Não consigo fazer ligação Ainda tem isso Espero que seja nessa distribuidora Que tem aqui perto de casa Porque pelo celular Não tem como ligar pro correio Senão eu vou ter que arrumar um orelhão Gente, o orelhão hoje em dia Tipo assim, o orelhão hoje em dia É você achar Coca-Cola no deserto, né? Vamos dizer assim Porque quase não vejo o orelhão Não sei se é na cidade de vocês Deixa aqui nos comentários Se é na cidade de vocês De vocês verem o orelhão Porque eu não vejo o orelhão Faz muito, muito tempo Então, gente Não esquece Vai na loja Faz sua comprinha Se você fizer sua comprinha Usa o cupom de desconto Vou deixar passando aqui Você vai ganhar 5% de desconto Nas suas compras, tá bom? O Instagram da loja Também vai estar passando aqui Pra vocês irem lá Verem tudo Tudo muito top Vale a pena E agora eu vou pôr minha comida, né? Vou levar minha roupa lá pra dentro Guardar E pôr minha comidinha pra eu comer Porque eu já tô com fome Tô aguentando mais esperar o Guilherme Chegar pro almoço Aí quando ele chegar ele come Gente, olha Meu almoço Não tá dando pra ver direito Que eu coloquei bastante salada, ó Isso aqui tudo é alface Isso aqui é batata e cenoura É beterraba Botei uma banana Linguiça cebolada Aqui tem arroz E o feijão Tá aqui, ó No cantinho Embaixo do alface Agora eu vou almoçar Gente, fui lá no correio Que eu falei pra vocês Que eu ia ir quando o Guilherme Chegasse pro almoço O Guilherme almoçou E agora ele vai sair daqui a pouco de casa Ele já tá lanchando Né, Guilherme? Café E aqui tem bro É broa? É broa? É broa? Responde É broa E tal de tareco Broinha Diz aí se na cidade de vocês tem esse tareco Eu nunca tinha ouvido falar Só ouvi falar quando eu vim morar aqui em Minas Que tem o pessoal da Roça que faz e dá pro Guilherme Isso aqui foi a Dona Glória Como é? Que é a vovó Glória do Pedro Então, como eu tava falando Tareco Mostre aí o tareco, como é? Parece um bolo, né? Parece uma broa reduzida Pequena É E a broinha tá aqui E a broinha foi a carminha É... Meu produto tá no carro Então não deu pra eu pegar Mas espera amanhã que eles entreguem direito aqui em casa Porque hoje o cara veio e o cara não chamou Porque aí são desses Eu ganhei um saco de laranja Pra Dona Marisa Dona Marisa assiste os vídeos Muito obrigado, Dona Marisa Isso aí, muito obrigado mesmo E agora a gente vai lançar aqui, gente Eu tenho um punhadinho aqui, ó De alho que eu botei aqui Que eu vou descascar Guilherme já vai sair Ele vai comer e vai sair Eu vou descascar meus alhos Gente, bom dia Eu não gravei nada em casa Mas ontem e hoje Tô aqui na ecoterapia, ó Com as bolsinhas O Pedrinho foi andar Tá frio, viu? Nossa Demais Cavalinho ali Mas o Pedrinho foi lá pra longe E já tá lá na frente E não dá pra gravar Porque ele vai andar pra longe E não dá pra ver ele Quando a gente vai voltando Tanto pegar um pouquinho Olha, gente Tem uma cavalinha aqui Uma cavalinha que foi ótima Uma aguinha, né? E o Pedro foi pra lá Bem longe Lá lá na frente Aqui, ó Tudo verde E olha o tempo Como que tá No bladérrimo, gente Sim, ó Fica tão bonito aqui Enquanto isso Eu fico aqui esperando ele Daqui a pouco ele vem E a gente vai lá pra pai também E não tem nada E não tem nada pra filmar Que eu não entro em terapia Então eu tenho que mostrar pra vocês Porque eu nunca entro Nenhuma terapia dele, sabe? Aqui é o que é ar livre E aí eu vejo Mas ele vai lá pra frente também fazer Aí eu fico aqui sentadinha Tem um banquinho aqui Esperando ele Tem outra mãe também Mas hoje ela veio com a esposa Ela tá no carro E aqui tem um carro Que desce a gente Porque é bem distante da portaria E é isso Eu tô aqui sentadinha Com uma preguiça Porque tá um frio danado Aí daqui a gente vai lá Para e depois a gente vai pra casa E vai pra escola Vamos ver se a minha encomenda do correio Chega hoje, né? Vamos ver Cheguei em casa, já almocei, Guilherme tá aqui que tá na hora dele de almoço Ele tá ali com a minha caixinha, me dá aqui minha caixinha por favor Me dá, dá logo Deixa eu pegar aqui o meu recebido que eu estava esperando Vou gravar um vídeo à parte desse pra vocês conferirem no canal Eu acho que o vídeo do recebido vai ser antes do que esse vídeo aqui que eu tô gravando Ele tá ali olhando a caixa, olhando os nomes ali Tem aqui ó, eu vou colocar arrozinho numa vasilina Numa tapóezinha de pobre, da Qualy Tem esse arrozinho aqui, eu vou virar aqui pra poder lavar a panela E eu vou triturar o meu alho, que ontem eu descasquei Eu vou mostrar pra vocês, mas tem aqui no canal como que eu faço essa pastinha de alho Vou mostrar pra vocês como que é assim rapidinho Gente ó, vou colocar aqui meu alho Eu descasquei ontem arroz, antes de tarde eu comecei, mas não terminei Aí depois que o Pedro dormiu, o Pedro tá muito agitado esses dias, gente Não tá dando pra fazer muita coisa com ele em casa Então, tô tendo que fazer ou ele dormindo ou na hora que ele tá na escola, né E agora eu vou virar que tá ali lavando uma pecinha de roupa pra mim Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem Tá dando pra ver só um pedacinho ali ó Um milagre Milagre mesmo, nossa senhora Tá lhe lavando uma pecinha de roupa do Pedro pra mim? Porque o Pedro suja muita roupa, né gente? Nesse fim ele tem que tá lavando Será isso que Rosmin cê queria? Eu vou botar sal, eu ponho um pouco de sal Tudo a olho mesmo E ponho um pouquinho só de óleo Pra ajudar a bater e só E eu trituro Eu gostaria de triturar No meu triturador que eu comprei do Mixi Mas O bicho quebrou Não sei que danado foi Começou a entrar água no trem Quebrou lá o troço Aí tem que ser assim mesmo Falei trem, troço Ainda nem vocês me entenderam Trem, troço, treco Catareco 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 é tudo Agora é só bater, gente Trem, troço, treco Falei trem, troço, treco Tratou, treco Trem, troço, treco Trem, troço, treco Eu não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é Eu não sei o que é, 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 Tchau 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 Eu tô fazendo aqui um cuscuz, ó Coloquei aqui pra fazer Pra quando o Pedro chegar Vou colocar um café pra eu tomar Vou tirar esse batom da boca, né Tem cafezinho aqui na garrafa Hoje eu não vou tomar chá Dei uma rodada aí no 360 com vocês, né Agora O Pedro só quer comer se tiver cuscuz Tem que ter cuscuz, aí dá pra botar arroz, feijão Mas tem que ter o cuscuz, se não tiver o cuscuz ele não come Então tem que colocar o cuscuz pra cozinhar todo dia Tá ali fazendo já E é isso, daqui a pouco eu mostro o que eu vou lanchar Gente, ó, vou lanchar Peguei aqui queijinho O Guilherme comprou queijinho na roça, olha Aqui em cima tá mais durinho E aqui tá mais macio, tá uma delícia Cafézinho com leite E bolachinha de sal É isso que eu vou lanchar Vou sentar aqui, ó Coloquei um edredom aqui pra eu sentar aqui um pouquinho E ver um pouquinho de vídeo Que não vai dar tempo mais de editar o meu Então vou ficar vendo aqui uns vídeos de pessoas que eu gosto E tomando meu café E aí E aí E aí E aí E aí E aí